É isso mesmo, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, mano, a mais um vídeo de Car Park Multiplay, tá, véi? Como vocês podem ver no título, hoje a gente vai invadir os encontros que estão acontecendo nas salas aleatórias, tá, véi? Sim, voltei a gravar Car Park Multiplay. Vocês que estavam acompanhando o canal aí, né, devem saber, mano, que eu tava trazendo só GTA, 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 tá, véi? E, realmente, eu tô trazendo GTA, é um conteúdo aí que eu tô gostando de fazer, tá, véi? É bem divertido jogar o GTA RP lá. Quem não tá assistindo, aconselho que assista, cara, que os vídeos são muito legais, tá, véi? E são envolvendo carros, sim, de melhor, são carros brasileiros, tá, véi? Lá a gente só mexe com carros brasileiros, tá? E a gente tuna, corre, brinca, faz drift, tá, véi? E, enfim, como você pode ver, cara, eu tô aqui com o meu miatinha. O miatinha que eu mesmo fiz o modelo dela, que é o design, os desenhos aqui, tá, véi? Foi feito por mim, saiu da minha cabeça aqui. E, cara, eu acho que eu não vou entrar com esse carro aqui agora não, tá, véi? Como de costume, eu vou pegar um carro aí, cara, de costume mesmo, tá, véi? Pra galera ver que realmente sou eu que vou entrar na sala, tá, véi? Faz muito tempo que eu entrei numa sala aleatória. Agora, mano, quando a galera me ver, vai saber que realmente é eu, por causa do meu carro aqui. Esse aqui é o carro que eu sempre uso pra invadir os encontros e alguns carros, mano, que quando a galera ver, sabe que realmente é eu. Mas, obviamente, né, se você joga CarPlay Multiplay e ver essa BMW assim, mano, não vai achando que é eu não, que às vezes é eu não. Tem muita gente que se passa por mim, tá, véi? Mas quando fui eu mesmo, cara, vocês vão ver aqui no canal, vão ver no vídeo, tá, véi? E é isso, agora vamos entrar aqui no mapa, vamos ver se tá rolando encontro. Ó, eu vi aqui, mano, que tem bastante gente online, tem 960 pessoas online. Isso é o número normal que tem de players, tá, véi? Não tá alto, mas também não tá baixo. Acabamos de entrar aqui no mapa da montanha e, pelo que eu tô vendo, pessoal, tá vazio, tá, véi? Mas calma, que isso às vezes é um bug, tá? Vamos sair, vamos entrar de novo. Ó, saí, entrei e agora vi aqui, mano, que tem o quê? Dois players. Ué, tem ninguém aqui no mapa das montanhas, véi? Ué, o que é que tá acontecendo aí? E aqui podemos ver que temos o quê? Uma Audi, tá? Tunadinha com o negócio aí no teto, da hora. E, cara, eu percebi que minha BMW não tá com o ABS ativado. Eu vou ativar aqui o ABS, controle de estabilidade, só pra quando a gente frear, ó, ela não derrapar, tá vendo? Que agora não derrapa mais, tá? Agora o que é que eu vou fazer aqui, mano? Dá uma mexidinha nos gráficos, tá, véi? Olha só, tô sentindo que tá rodando um pouquinho liso, é porque a sala tá vazia, né? Eu vou aumentar aqui, então, os detalhes dos carros, tá? Pra gente ver os detalhes dos carros de longe, tá, véi? Ah, agora, mano, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui, véi, meu Deus do céu. A galera, ó, a galera costuma parar aqui no mapa das casinhas aqui, ó, na rua das casinhas, né? Pra fazer encontro, cara. Mas tô vendo que não tem muita gente aqui, não. E o cara que tá aqui, ó, é o OMD, cara, não sei. Mano, dá nem pra ler o nome dos caras aqui, os caras não colocam nome. Os caras colocam um bocado de coisa aí, mas não colocam nome. Ó, e aqui, ó, tem o quê? Tem outro player. Editor, censura o meu ID, tá, véi? Ah, não, não precisa. É, mano, aqui tá 100 pessoas. Olha o carro, olha o carro que apareceu aqui, véi, do nada. Um, esqueci o nome, um Konigsegg, tá, véi? O Konigsegg, cara, olha só isso, cara. Tá bonitão esse carro do cara, tá, olha, combina com a minha roupa, véi. Vou falar aqui, ó, essa plot combinou com a minha roupa. É isso, mano, aí, ó. E realmente, mano, combinou mesmo, olha só. Pra mim é a mesma coloração, tá, ó. Agora, pessoal, vamos sair daqui, né? Tem poucas pessoas aqui nessa sala. Mano, o mapa da montanha agora, como vocês podem ver, tá deserto, tá, véi? Tem ninguém aqui, mano. Cadê as pessoas de Carpath Multiplay, véi? Agora, ó, vi que ali não tava entrando pessoas, tá, véi? Não tinha gente ali, não, tá? Então agora vamos pegar nosso Miata novamente. Por quê? Nosso Miata, ele dá... Por que o nosso Miata, pessoal? Porque o nosso Miata, ele tá preparado para Drift, tá, véi? Olha só. Ele tá com a roda aí zerada, tá? Tá com a roda aí pronta pra fazer Drift. E, cara, eu só vou fazer uma coisinha nesse nosso Miata aqui antes da gente entrar no mapa lá de Drift, que é a City 2, tá? Eu vou crescer a roda desse Miata aqui. Ah, mas, Alisson, vai crescer qual roda, mano? Que a gente pode agora crescer a de trás, ó. Cadê? Ah, que a gente pode deixar ela larga ou fina, tá? A de trás, só. Ó, a de trás a gente pode deixar larga ou fina. Larga ou fina. Mano, tenho certeza que larga, a roda larga vai ter mais estabilidade. E fina vai deslizar mais, tá, véi? Então, mano, ó, a roda traseira eu vou deixar pequena mesmo, tá? Mas a roda dianteira, pessoal, eu vou deixar grandona, tá? Ó, beleza. Deixei a roda da frente grande e a da traseira pequena. Mas eu não vou deixar nem tão pequena assim. Vamos crescer só um pouquinho aqui, ó, da traseira. Mas vamos deixar... Vamos crescer ela só um pouquinho, mas vamos deixar um pouquinho menor do que a da frente, tá, véi? E, obviamente, também eu vou diminuir aqui, ó, o tamanho do aro, tá, véi? Mas pra deixar o pneu mais balão, entendeu? Mais grosso, entendeu? Olha só. Nossa, véi. Da hora, véi. Olha só. A roda de trás pequena e a da frente grande, tá, véi? Mas será que a gente pode mudar as cores delas? Isso eu nunca reparei. Vamos reparar agora. Não, pessoal, não tem como. Mas olha, eu gostei dessa coloração das rodas, tá, véi? Ficou da hora. Nossa, olha a laranja como fica. Caraca, mano. Mas vamos deixar preto, né? Preto meio cinza aqui, ó. Da hora, vamos lá. Acabei de entrar aqui, cara. Na City 2. E, mano, eita, pega. O que é que tá acontecendo, cara? Eu só entrei na cidade, véi. Já travou tudo, mano. Tá, vamos tentar de novo. Acabei de entrar aqui, mano. Já nasci onde eu queria. Já dá pra ver que tem uns caras aqui fazendo drift. Mano, então vamos fazer drift também aqui, ó. Travando tudo mesmo. Nossa, nossa, nossa. Calma aí, mano, que, ó. A gente acabou de entrar na sala. Creio eu que o jogo tá carregando. Uma paninha tá carregando, tá, véi? Ó, da hora. E aqui dá pra ver que temos um mini encontro, tá, véi? Ó, e é isso, mano. Eu tenho certeza que... Olha o Diniz. Esse Diniz tava lá na sala, tá, véi? Enquanto isso, olha os carros dos caras aqui, mano. Olha a BMW. Ele tentou fazer, mano. Inspirado na minha BMW. BMW, cara. Caraca, ô. Dá pra perceber que é a minha BMW, mas parecida assim não ficou não, tá? Então tem um nome diferente aqui, ó. Fake Taxi. Nike. É, olha aqui o outro lado. Meu Deus do céu. Tá, ele se inspirou, né? Ele se inspirou na minha BMW. E aqui temos o que? Outro carro, tá? E é isso, mano. Eu vou aplaudir aqui pra ele aqui, ó. Só que tá uma barulheira de sirene de polícia aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu venho aqui pro encontro, pessoal. Mas também eu vim pra fazer o quê? Drift, tá, mano? Então jogou de lado aqui e bateu no posto. Não, peraí que vai dar certo, tá? Ó, deixa eu ver se eu ainda tô bom no Drift aqui no Carpag Multiplay. Então, em 1, 2, 3. Acelerou. Lançou aqui pra esquerda. Nossa, o que é que tá acontecendo? Olha isso, pessoal. Mano. Ah, tá. Lembrei. Olha só. Tô aqui com a ABS e a estabilidade ativada aqui, ó. Agora. Agora sim, ó. Acelera. Olha isso. Acelerou. Virou aqui pra esquerda. Não bateu no poste. Fez um 360 sem querer, tá? Mas aí a gente se mantém. Vamos tentar fazer o percurso inteiro agora, tá? Eita, pega. Acelerou, se recuperou, se recuperou. Se manteve aqui e... Fez do lado aqui e bateu com a traseira, tá? Não tinha como. Acelerei muito ali. Não era pra ter acelerado tanto. Quase que o carro rodou aqui, mas eu consegui segurar. Tem que parar de acelerar aqui pro carro se manter. Agora a gente volta a acelerar aqui. Vira um pouquinho na curva. Segura pra ele não rodar e acelera bastante aqui, mano. Pra ele conseguir pegar a tração. E chegamos na curva. Agora que a gente chegou na curva, se mantém aqui, ó. Em um certo ângulo. Pra gente conseguir se manter aqui e fazer a curva bem bonita. E aqui a gente tem agora que... É. Ainda não tô bom assim pra fazer o percurso inteiro não, tá? Pode ver que eu errei muito ali, tá? Vocês podem ver, mano? O lugar aqui tá enchendo de caos, tá, velho? Tá enchendo bastante aqui de gente. Até agora nenhum encontro, tá, velho? Nenhum encontro, tá? Mas é o seguinte, então. Tem gente aqui, mas eu diria que não é um encontro aqui, tá, velho? Eu quero muitos carros um perto do outro. Muita gente. E eu quero ver vários carrões da hora, tá, velho? E o lugar mesmo dos encontros é lá no mapa da montanha. Vamos voltar pra lá. Vamos ver se agora vai ter gente lá. Voltei aqui pra montanha e, cara... Dá pra ver aqui que tem, sim, agora uns carros aqui rondando, tá, velho? O lugar que acontecem os encontros é bem aqui, ó. Agora não é possível, cara, que não vai ter o que encontro lá, velho. Vamos lá, então. E como vocês podem ver, eu tô aqui com um carro diferente, tá, mano? Eu tô aqui com um eclipse aí, tá? Olha só. Só que ele tá meio estranho, tá meio feio com essa luz assim colorida na frente, tá, mano? Mas, cara, o que importa é que é um carro bom de dirigir, um carro rápido, tá? Como vocês podem ver. E é isso, mano. Cheguei aqui e não tem encontro. Mas tem uns carros aqui, tá? Mas o encontro pode se formar aqui. É só a gente esperar aqui, ó. E, ó, já tá se formando, ó. Olha só, o Vitor Juan tá aqui. O Galaxy SPM tá aqui também. E com certeza é escrito, tá, velho? Com certeza é escrito. Opa! Ó o Todd falar aqui, ó. Mentira, que cagado ele brotar do nada. Aí sim, mano. Salve. Vou falar aqui, ó. Cadê os encontros desse jogo? Cadê os encontros desse jogo, mano? Cadê os encontros que eu não tô encontrando mais, cara? Ó, só sei que o cara aqui ainda tá com a BMWzinha inspirada na minha lá, tá, velho? Você poderia colocar a kit no meu Mustang? Ah, mano, dá muito trabalho, cara. Nossa! Meu Deus, mano. O carro é tão pequenininho, cara, que, olha... Ah, sou seu muito seu fã. Eu sou o BMW da Nike. É isso. É isso, mano. Da hora demais. Agora, ó. A gente tá aqui na rua, né? Os carros, eles vão estacionar aqui na rua. Só que eu vou fazer o seguinte. Pegar meu carro e vou estacionar aqui do lado do GTR, tá, mano? Não vou colocar na rua, não. Se bem que na rua é mais bonito o encontro, tá, velho? Mas, cara, acho que pra deixar na garagem assim, só os carros especiais, tá, velho? É isso, mano. Ó, corvetão aqui, ó, da Monster, tá? Da hora demais. Vamos dar uma aplaudida aqui pra esse Chevette. E olha só o negócio que ele fez aqui na frente, ó, com o símbolo. Da hora, tá? O símbolo de Achilles. Achilles. Temos aqui, ó, o Brasil ali, a bandeira do Brasil pegando fogo ali, ó. É isso. Da hora demais, cara. Agora vamos olhar aqui o quê? GTR, não. GTR a gente já viu muito. Olha esse carro aqui, mano, que tá estilo cartoon, tá, velho? Estilo carro de anime, cara. Olha o que os caras vão fazer aqui, tudo isso com plotagem, velho. Tá engraçado, mano. Realmente parece uma figura, sei lá, de desenho mesmo de anime, mano. Caraca, se bem que eu acho que existe na vida real também umas pinturas assim, em uns carros que parece que é tipo 3D de anime, entendeu? Olha só as BMW aqui passando. BMW é muito show. Olha só aqui um símbolo. Mano do céu. Bravo demais, cara. Bravo demais esse carro aqui, mano. Da MM, tá, velho? Bonitão. E, pessoal, aqui do outro lado, mano, temos o quê? Uma Porsche GT3 RS. É, ela mesmo é a Porsche GT3 mesmo, mano. Top demais, cara, ó. Conheceram o folhuzão aí, mano. É uma asa de avião, pelo visto, tá, velho? E aqui temos o monstrogão pretão, tá? E é isso. E o Galaxy aqui tá triste, mano. Porque ele tá pedindo pra eu colocar um kit no carro dele, cara. Vamos ler aqui um pouquinho do chat, ó. Gostou do meu Corvette? Gostei sim, mano. Você me deu uma Porsche. Lembra de mim? Você me deu uma Porsche. O rei do 1.0. O Vitor Juan falou. Alisson Drive Me manda salve. Salve aí pra você, Vitor Juan. Tamo junto. De quem é essa BMW? Alisson, tô com saudade dos vídeos de Car Park. Mas também tô adorando os vídeos de RP. Eu falei. Aí sim, Diniz. Amanhã tem Car Park e você vai aparecer, tá, velho? E o Diniz aí vai aparecer no vídeo. Isso mesmo. Ó, Alisson adiciona. O Asco aqui falou. Então vamos adicionar aqui o Asco. Vamos, mano. Ó, aqui, amigo. Vou falar aqui, ó. Estacionem para eu ver seus carros. Vou avaliar em vídeo. Pode buscar seus carros mais top. É isso, mano. Ó, a galera vai buscar carros, tá, velho? Mandei estacionar porque agora a gente vai avaliar em vídeo, tá, velho? Eu vou dar aqui uma pontuação pra cada carro. Vou dar uma pontuação com base nos meus gostos e nas minhas opiniões, tá, velho? Obviamente. Exemplo, essa Porsche aqui, mano. Eu daria muito fácil pra essa Porsche aqui, velho. 8, 8, 8 barra 10, tá, velho? Esse carro aqui, mano, 10 barra 10 porque ficou muito raro, tá, velho? Esse aqui, 10 barra 10 também, mano. A do seu Lamborghini aqui, nem uma porque não tá plotado, velho. Mas só por um fato de ser um Lamborghini, eu dou 5, tá, velho? Como os carros não tem plotagem, eu vou dar 5 porque, mano, não tem plotagem. Eu quero ver plotagem, entendeu? Vou falar esse S13 tá muito show. Esse S13 tá muito show. É raro. É isso, pessoal. Olha só, agora, mano, eu vou iniciar. Vou iniciar aqui, mano. Nossa, eu ia iniciar por essa BM, velho. Só que ela vai sair do lugar. Então, beleza, então. Vou iniciar aqui pelo um GTRzão aqui de anime, tá, velho? Do Pain. Olha só, Naruto aqui do Pain. Tem até um Hazen aqui. E olha só o Pain aqui também, ó. Ficou da hora. Bonito demais, cara. Gostei demais. Só pelo fato de ser uma plotagem muito rara. Cara, 10 barra 10, mano, isso aqui, mano. 10 barra 10, tá? Meio Eclipse, tá bem, mano? Meio Eclipse aqui, cara. Eu daria um... Minha opinião mesmo, mano. Olhando pra esse carro aqui agora, eu daria um 8 barra 10 também pra o Meio Eclipse. Ó, McLaren ali, mano. Tem nada na McLaren ali, ó. Tá original, tá, velho? Então, carro original eu vou deixar passar. Essa BM que o cara tentou copiar. A da minha, tá, velho? Eu diria que... Cara, vamos supor que a minha é 10. Mano, essa daqui tá 6, tá, velho? Tá 6, comparado à minha. A Porsche eu já dei a nota 8, né? Essa aqui eu já dei 10. O outro lá, 10. Essa BMW aqui... Nossa, tá toda suja. Nossa, crashou. Tava tão de boa, cara. O que é que tá acontecendo? Mano, eu quero só saber uma dúvida. Como é que tá o Car Park no celular de vocês? O Car Park tá rodando de boa? Crash? Trava? Como é que tá? E qual é o celular de vocês, tá, velho? Um exemplo aqui. O meu Redmi Note 8 aqui, um Xiaomi. Ele tem um processador bom pra jogos, tá, velho? Tem um processador... Roda bem alguns jogos aí, tá, velho? Não é o melhor, mas roda tranquilo uns jogos aí. Mas Car Park, mano, trava muito. Caralho, tem que jogar no mínimo nele, tá, velho? Agora eu quero saber de vocês aí. Tem alguém que joga liso isso aqui, velho? Ah, mas Alice, se você abaixar a qualidade do jogo, para de crashar. Mano, eu acredito que não vai mudar nada, mas... Eu só vou abaixar pra gente conferir se vai realmente crashar ou não. Ó, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Isso aqui é um teste também, tá, pessoal? Tá, o jogo vai ficar feio? Vai. Mano, é só um teste aqui pra saber o que vai se comportar, ó. Deixei tudo no mínimo ali, tá, velho? A textura e tal. E, ó, vou falar aqui, ó. Voltei. Agora, vamos lá voltar onde os caras estão. Ó, tem até gente aqui perdida, olha só. Meu Deus do céu. Tem gente aqui que tá fazendo uns RP. Vamos lá. Pisa tudo e chegamos aqui. Nossa, e olha. Olha. Eita. Eita. É isso, mano. Olha, os caras ficam parecendo de cartoon, velho. Ih, a polícia, mano. Caraca. Deixa eu estacionar aqui, mano. Será que eu vou conseguir, velho? O espaço é muito pequeno. Não, mas vai dar certo, olha só. Vai dar certo. Deu. Agora é só ajustar aqui e... E top. Consegui aqui, ó. Estacionei, tá? Só que quando eu estacionei, o outro carro saiu. Ih, olha isso. Ai, de novo, velho. Vocês estão escutando o som do jogo? Ainda tá, ó. Que raiva, cara. Não, mano. Vou dar um jeito nisso, velho. Nem que eu troque de emulador, velho. Aí, mano. O jogo tá abrindo novamente, velho. Depois de umas 30... Ok, 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 ok. Ok. Vamos parar por aqui, né? Ó. Beleza, pessoal. Hoje eu tô aqui, mano, pra dar mais uma chance. Pode ver que, cara, tá tudo diferente aqui, né? Tô num segundo dia. Então, vou dar mais uma chance pra esse vídeo, velho. Vou ver aí como é que vai ser. Se vai dar certo. Agora a gente conseguir encontrar um encontro, velho. É outro dia. É um feriado aqui no Brasil, acho, tá? Pelo menos aqui na minha região. É no Nordeste. É feriado. Dia dos mortos, tá? E agora vamos ver se vai crachar de novo ou não, velho. Mas, olha, eu entendo. Não é culpa do Car Park, tá, pessoal? Tem PCs, tem celulares que não cracham, tá, mano? Mas aqui, mano, PC chinês, tá? Eu comprei peças da China aqui, a umzinha, não sei o que. É antiga essas peças aqui, tá? Por isso que a gente meio que sofre assim com live, com gravação, com jogo assim também, né? Chegamos aqui no Car Park, tá, mano? Eu vou abaixar aqui um pouquinho. Agora vamos procurar o local que eles estão fazendo o encontro, tá, velho? Olha só. O PCB tá travando... É, vai. Tá travando legal. Tá travando legal aqui. Tá aí, mano. Não crachou, não crachou. Ó, tá. Agora eu acho que vai dar pra gente entrar nesse rolê de boa. Nossa, tem um ônibus ali, velho. Caraca. Ó, então eu vou chegar aqui com o meu Eclipse. Vou deixar ele lá aqui. Vou trancar, obviamente, né? Pra ninguém entrar e roubar, né? E é isso, mano. Olha só a Mercedes zona que tem aqui, ó. Nossa, bem bonita. Bem bonita. Gostei dessa plot, tá, velho? Tem um carro da PRF ali. Caraca, da hora demais. Tem Lamborghini. Tem um 180SX plotadão aí. O cara tá até com a mesma roupa que eu, ó. Quase. E aí, se tem Ferrari aqui com a logo da Ferrari, tá, velho? Da hora demais. E temos o que? Um ônibus da PRF aqui, mano. E, cara, olha só. Meio desproporcional, né, mano? Na cabeça dessa personagem feminina, né? Olha o tamanho dela dentro do ônibus, velho. Eu acho que tá desproporcional, mano. Não sei, cara. Eu sinto isso, cara. Ó, Polícia Rodoviária Federal. Meu Deus, mano. É assim mesmo, ônibus da PRF. Eu nunca vi, tá? Do estado da Bahia. Da hora. Temos aqui um Bugatti, né? Mercedes aqui novamente. E é isso, mano. Tá rolando aqui um encontrozão brabo aqui, tá, velho? Tem até a PRF aqui nesse contra. E agora vai começar a entrar inscritos, tá, velho? Todos vão para a cadeia. Olha o que falaram ali. E um tal de Kraken já falou comigo aqui, ó. E aí, olha. Você tá assistindo os seus vídeos agora enquanto eu tô no Car Park. Aí sim, mano. Que top. Caraca, mano, ele joga e assiste, cara. O bicho é um fera mesmo, velho. O chevetinho ficou muito top. Cê é louco? O chevetinho do GTA, né? Sim, mano. Tá brabo demais. Ó, tá tendo um encontrozinho aqui, daorinha aqui, mano. No mapa das montanhas, tá, velho? Encheu a rua, tá? Tem RX-7, tem poste, tem carrões aqui. Eu acho essa Mercedes-Zona muito linda, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui. Vamos pegar nosso carrinho de drift novamente. Que, cara, a gente vai ficar alternando pra aquela cidade do drift e pra cá. Cidade do drift e pra cá. Uma hora a gente vai acabar encontrando um encontro super grande, entendeu? Deixa eu ver um carro de drift que eu tenho aqui, além desse Miata, tá, velho? Eu acho que deve ter outro carro de drift, né, velho? Ó, um S13 é um carro perfeito pra drift. Ah, mas não tá tunado, tá, velho? Eu tenho outro carro aqui daorinha, cara. Deixa eu ver. Tem algum carro da nova atualização aqui pra gente comprar, cara? Ó, tem ônibus, né? Já tem um ônibus. Cara, vamos de poste, então? Vamos de poste? Vamos de poste. Essa poste aqui, ó. Deixa eu ver como é que ela tá, a minha poste. Tá original? Tá originalzinha, né? Olha só, velho. Que poste da hora. Mano, agora eu vou invadir de poste, cara. A poste mais cara do jogo, tá? É a poste mais cara. E, mano, vocês já estão percebendo que eu não tô com uma iluminação, né, na minha cara. Olha só. Ó, essa daqui é a iluminação que eu sempre uso. Ó, essa daqui é a iluminação que eu uso, mano. Tá até desconfigurado, aí tá estourado, tá, velho? Mas eu vou ficar sem iluminação, pessoal. Por quê? Porque sem iluminação é melhor pra eu enxergar o jogo, entendeu? É melhor pra eu enxergar o jogo. Vocês aí estão com a iluminação do ambiente aqui. Vendo daqui, dá pra ver que tá da hora. Olha só. Tá dando pra me enxergar, né? É o que importa, cara. Eu vou jogar agora sem iluminação na minha cara pra não ficar me atrapalhando de enxergar aqui como ficava, principalmente no GTA, quando fica de noite, tá? E outra coisa. Quando eu fico com a iluminação ligada, não importa o que eu faça, pessoal. Sempre vai ter um brilhinho aqui na minha teste, um brilhinho aqui e tal. Aí parece que eu tô gravando, pessoal, todo suado, mano. Mas na verdade, não, cara. Não, mano. Tô seco. Agora que tá sem essa iluminação, pra dar um brilho na minha cara, né? Agora que tá sem, agora dá pra ver aqui que eu tô super normal, tá, velho? Tô até com o ar-condicionado ligado ali, então... Enfim, não sei se isso é importante, né, velho? Ah, e outra coisa. Eu até falei que eu ia entrar com um carro de drift, né? Na cidade de drift. Mas, mano... Eu preferi entrar com a Porsche mesmo, porque é um carro diferente, tá, velho? E é um carro diferente e um carro bonito. Eu troquei a roda da minha Porsche. Não, né? Não troquei a roda. Esqueci. Mas é claro que eu vou trocar. Vocês acham que eu vou entrar naquela sala com essa roda feia aqui, mano? Eu vou trocar a roda dela e vou aumentar o aro, tá? E olha, a gente pode tunar também. Nossa! Ai, velho... Eu vou colocar um aerofólio, senão eu não vou aguentar, mano. Olha os aerofólios que temos aqui pra essa Porsche, velho. Todos são lindos, mano. Olha só, tem esse aqui que é bonito também. Esse aqui que são mais casual, olha só. Caraca, top demais, velho. Ó, crashou. E agora? Será que abre? Ó, tô aqui, ó. Será que abre? Ó, a gente tem que vir aqui, limpar o caixa do Car Park, tá, velho? Ó, da hora. Limpou. Agora a gente entra. Aí ele vai passar um tempão sem crachar, tá? Tá, eu vou colocar esse aerofólio aqui mesmo, como vocês podem ver, velho. E agora, vamos mexer o quê? Na roda da nossa Porsche, tá, velho? Olha só, eu gosto muito dessa roda aqui. Tem várias rodas aqui que a gente pode colocar. Eu confesso que eu não tenho um bom gosto pra roda de carro, não, tá, velho? Se deixar, eu passo aqui três anos só decidindo uma roda, velho. Nunca vou decidir uma roda. Vou deixar ela grandona aqui, como vocês podem ver. Cresceu o tamanho. Essa daqui tá bonita pra mim, tá, velho? Mas, mano, agora eu vou escolher uma top mesmo. Calma aí. Beleza, pessoal. Comprei aqui a nossa nova roda da Porsche, tá, velho? O que é que vocês acharam? Ficou top? Não ficou top em nada. Tá, mas é só a gente vir aqui, ó, e trocar de cor, tá, pessoal? Mano, vou deixar o quê? Um branco aqui, um preto aqui todo brilhoso, tá, velho? Olha só, só pra gente conseguir enxergar ele do lado de fora aqui, ó. Olha só. Agora sim ficou mais top, né? Agora vamos entrar na sala, vai. Vamos entrar agora na City 2. Vamos ver, mano, o que é que tá acontecendo lá, tá? Até porque o meu objetivo do vídeo aqui, mano, é invadir os encontros, tá, velho? Quero chegar do nada. Se tiver um encontro, eu vou chegar lá, vou estacionar meu carro lá. E é isso, mano. Cheguei com tudo, com a minha Porsche RS3. Cadê meu aerofólio? Apareceu. Vamos esperar carregar, né? Vamos esperar as coisas carregar, os carros carregar, tudo carregar aqui. Ó, carregou? Vamos andar, então. Tá, tudo bem, tá? E, cara, esse Supra que tá aqui na minha frente, preto ali, ó, ele tá com a figura no capu. É uma figura que eu não posso mostrar no YouTube, tá, velho? Sim, é uma figura aí mais 18, tá, velho? Sai pra lá, Supra. E é isso, mano. Como eu falei pra vocês, esse mapa aqui é o mapa dos Drifts. Sai pra lá, Supra. Esse mapa aqui é o mapa dos Drifts, tá, velho? Ou seja, quem vem pra cá, mano, vem com a intenção de fazer Drifts, tá, velho? Deixa eu dar só uma estacionadinha aqui, mano. Só pra gente admirar essa Porsche de perto, velho. Porque agora, mano, depois que eu vi essa Porsche aqui, eu me apaixonei novamente, tá, velho? Tenho passado muito tempo aqui sem ver as Porsche e tal. E é isso, mano. Olha só aqui. Nossa Porsche aí que eu comprei. Quer dizer, que eu já tinha ela na garagem, né? Mas eu coloquei uma roda aqui. Mano, essa roda ficou top, não ficou? Ah, achei top, cara. O Card tá aqui olhando pra minha Porsche aqui, ó. E aí, Card? Ele falou comigo. Opa, então só vai pro Card, tá? E é isso, mano. Sou grande fã. Tamo junto, Card. É isso, cara. Que da hora. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Olha, carro com porta-malas aqui bugado, né? Em cima. Eu já vi esse carro aqui várias vezes aí nos encontros que eu já fiz no CarPlay Multiplay, tá? Essa Mercedes. Temos aqui, mano, um lance... Não, um Civic, cara. Que lance é Civic, velho? De anime, como vocês podem ver, tá? Tá meio escuro, mano. Mas é de anime. Tem um desenho ali. Eu vou sair de perto, porque esse barulho tá insuportável, por favor. Vamos sair de perto daquilo ali. Olha o Mustang do Ken Block, tá, velho? Esse pessoal amando. Isso é muito top, tá? E aqui temos um Miata. Miata MMRX8, tá? Não, é um Mazda. Não é Miata, não. Miata é diferente, né? Ó, é o carro do Card. Aí sim, mano. Muito bonito, cara. Ó, parabéns aí, Card. Parabéns da Falc. Da hora demais. E ali temos o quê? Um Eclipse da Advan. Nossa, esse carro aqui tá top demais, velho. Olha só, velho. Eu quero um Eclipse daquele jeito ali, mano. Muito bonito, cara. E temos aqui um carro todo colorido aqui, ó. Laranja, amarelo, roxo, preto. É um carro que tá bonito também, tá, mano? Esse aqui é o quê? É um novo Peugeot? Não, é um Civic também, né? Caraca, eu não tô reconhecendo esse carro aqui, mano. É um Silver S alguma coisa? É um Silver. Eu acho que é um Silver, velho. Pessoal, comenta aí o nome desse carro aí que eu vi agora, velho. Eu esqueci. Eu não consegui identificar não, tá? E aqui temos o quê? Um caminhão. Mano, o cara pegou uma vanzinha assim, uma van. E fez um caminhão, velho. Não é possível. Pior que tá parecendo um caminhão, cara. Olha só isso aqui, mano. Tá parecendo muito um caminhão mesmo, cara. Caraca, top demais, velho. Eu quero copiar ele, velho. Pera que tá aqui, ó. De quem é o caminhão? Quero... Ah, pera que tem lugar errado. Pera que tem no PV, velho. Falar de quem é o caminhão. É do HT, será? Oxe, tem que pôr nessa. Oxe, é do Baiano, do Irineu. Eu vou copiar isso, velho. Tá muito bom. Acho que é do Pedro, tá, velho? Que ele falou beleza. Ah, não. Tem um Baiano aqui. O Pedro falou que é do Baiano e o Baiano respondeu aqui. Só que ele não falou nada. Ele não me respondeu, tá, velho? O Baiano. Ele não viu a mensagem, eu acho. Ah, ele só tem um carro igual ao seu. Será que aquela van é de Drift? E, mano, olha só a plotagem aqui, velho. Desse Supra. Não vou nem mostrar direito. Deixa eu dar um fora daqui, cara. Mas pra vocês terem ideia de como funciona aqui os esquemas de plotagem aqui do Carpark Multiplay, tá, velho? Agora eu vou fazer o seguinte. Mano, agora, ó. O Carpark agora segurou. Não, não sai mais. Olha o carro ali, mano. Tava nesse carro aqui que tava do lado. Ih, crashou agora só porque eu falei. Era um carro que eu tinha feito aí na sede de Pablo Milionário. É uma plotagem que eu fiz e a galera vai lá e faz também. É muito da hora isso, cara. Bom, mas eu... Mano, o vídeo já tá grande, né? Eu vou ensinar o vídeo por aqui e invadir aqui algumas salas. Viu o que era que tava acontecendo? A gente viu aí vários carrões da hora, né? Várias plotagens da hora que a galera faz. A galera cria, tá, velho? Passo a passo. Eles fazem tudo lá. O carro vem em branco. Eles fazem cada detalhe, cada desenho. É muito da hora isso. Pra quem não sabe aí. Pra quem não conhece o Carpark Multiplay. As plotagens aqui funcionam assim. Você faz o que quiser pra sinalizar o que você quiser. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de Carpark Multiplay. Se você quiser mais vídeos aí de Carpark Multiplay, deixa bastante like nesse vídeo aqui. E é isso, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho